Bom pessoal, muito bom dia a todos. Bom pessoal, muito bom dia a todos. Um ciclo de atividades acadêmicas do nosso tradicional curso de medicina. O professor selecionado para ministrar a aula inaugural é sempre uma reflexão lá do Conselho da Unidade da Faculdade de Medicina. E neste semestre, nessa reflexão do Conselho, foi escolhido o professor Cláudio Ezerink. Neste momento, a escolha do professor Cláudio é muito significativa. Nós estamos numa circunstância acadêmica bastante qualificada neste momento, em função dos diversos processos de avaliação que a gente tem recebido. E talvez um dos segredos do nosso sucesso seja exatamente a qualificação do corpo de sente, docente, do corpo de pessoal da faculdade e a pluralidade que reúne essas pessoas. Nós atuamos em diversos segmentos da medicina com muita qualificação. E nessas questões hoje muito modernas, a interdisciplinaridade, a interface de diversas áreas do conhecimento, se destaca a psiquiatria. A psiquiatria é um departamento da faculdade de medicina que tem várias peculiaridades de pioneirismo que está inserido aqui no Hospital Geral, que é o nosso hospital de clínica, já há muito tempo. Tem como diretor do hospital hoje um professor da psiquiatria. E o professor Cláudio Ezerink já foi diretor da faculdade de medicina. E hoje nos representa numa associação, uma associação psicanalítica internacional, que é uma das instituições mais importantes na sua área de atuação. Então a gente, nesse momento, vai ter a oportunidade de ouvir um professor da faculdade de medicina com um perfil acadêmico bastante avançado. Já atuou, formou-se aqui em 1969, percorreu os diversos caminhos até a direção da faculdade e hoje nos representa numa sociedade de conhecimento extremamente avançada no cenário internacional. E é esse professor que a gente vai hoje ter a oportunidade de ouvir, então, num momento de grande júbilo para a escola. Uma escola como a nossa. Muito orgulho, a gente ter a oportunidade de ouvir um professor com o perfil, o professor Cláudio Ezerink. E o professor vai tratar de um tema que envolve a todos nós. Então, um tema que vocês vão ver a seguir, certamente faz parte, não só da formação médica, mas da formação humanística, humana, de médica, e por que não dizer das marcas que um profissional dessa área deve levar a sua formação pessoal para o resto da sua vida. Então, para nós, a direção é uma oportunidade de reconhecer o orgulho desse momento e agradecer ao professor por aceitar o desafio de estar aqui com a gente, refletindo no início desse semestre de 2008. A palavra está com o senhor, professor Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando de ouvi-lo mais ou menos. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra e uma grande alegria ter sido convidado para dar essa aula inaugural. Eu queria inicialmente agradecer ao Conselho da Unidade, ao professor Mauro Chepeleps, diretor. Queria saudar a presença do professor Sérgio Machado, presidente do Hospital de Clínicas. Também a presença dos ex-diretores da nossa faculdade, professor Valdomiro Manufroi, professor Luiz Rode, professores, médicos contratados, alunos, residentes, colegas. Eu disse que é uma honra e também queria destacar aqui a presença de um colega meu da ATM69, professor Santo Pascoal de Tola. E queria dizer que para mim, nos últimos 44 anos, eu estou envolvido com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde que eu comecei aqui, como aluno, como bicho, em março de 64, quando a maior parte de vocês nem era nascida. Mas é por isso que eu pensei que talvez fosse interessante falar desse tema, a relação médico-paciente, uma história sem fim. Porque isso envolve aspectos históricos, mas isso envolve também uma construção permanente que cada médico realiza ao longo do seu ciclo vital. Então, vamos dar uma repassada pela história. Por exemplo, começando com a Mesopotâmia, aqui existem muitas possibilidades, mas vamos ver alguns aspectos do que acontecia no desenvolvimento da medicina e da relação médico-paciente nesta grande civilização. As doenças eram causadas, segundo a teoria da época, por fantasmas e deuses. Mas já havia uma grande capacidade de observação dos pacientes e havia dois tipos de profissionais. Os achipo, médicos-sacerdotes, que tentavam descobrir a entidade causadora da doença e a cor através da magia e da expulsão do espírito causador. E os azul, que eram especializados em remédios de base animal, vegetal ou mineral. Vocês vão observar que ao longo da história da medicina, sempre tem pelo menos duas escolas. Em geral, tem mais. Mas os médicos, como todas as outras pessoas, dividem-se em tendências e diferenças. Já no Egito, também a medicina era de cunho religioso. E as doenças também eram consideradas que serem causadas por espíritos e deuses bons ou maus, protetores e vingativos, que também influenciavam na prevenção e cura dos males. Então, o espírito que animava todo o conhecimento, sempre era um espírito ligado com o que o Freud descreveu como o pensamento mágico. E havia três tipos de praticantes. Os sacerdotes mágicos, que faziam parte da corte do faraó e que usavam os encantamentos. Os feiticeiros, que usavam amuletos e processos mágicos. E os médicos, que usavam normas mais racionais. Desde a Quinta Dinastia, começam a surgir dados de observação dos doentes. Por exemplo, o pulso, concepção de vasos, condutores de ar ou líquidos corporais. E a transmissão de conhecimento. E a de mestre para discípulo, geralmente dentro da mesma família. E isso é uma tradição que existe dentro desta nossa profissão. Famílias nas quais um médico transmite para o outro a sua experiência e os seus conhecimentos. E para mim é particularmente uma grande alegria e uma honra ter aqui sentado na primeira fila o meu pai, que é médico e que continua atendendo pacientes aos 89 anos, que eu acho que é um exemplo para todos nós. Transmissão do conhecimento, procedimentos cirúrgicos e traumatológicos, já havia alguns rudimentos de ginecologia. O único problema dessas duas coisinhas aqui é que possivelmente algumas vezes eu vou para frente ou para trás. Me chamem a atenção se eu fizer isto. Agora, entramos numa área em que o conhecimento realmente começa a dar um salto, que é a civilização grega. Porque ali se desenvolveu uma ampla concepção do ser e do adoecer. E já na Ilíada, Homero descreve ferimentos com precisão anatômica, mas também os cuidados com os guerreiros feridos, mais do que com o ferimento em si. Como vocês sabem, as guerras ao longo da história, além do horror que causam sempre, levam como um efeito secundário a alguns progressos da medicina, principalmente na cirurgia. Os santuários eram os templos que se dedicavam à arte da cura e incluíam teatro para o desabafo, a catarse através das encenações das tragédias, ginásio de esportes e competições. Surge, voltamos ao Egito, portanto, não se assustem. Surge, então, esta figura central da medicina, que é Hipócrates, que nasceu na ilha de Kos, que fica entre o mar Egeu e o mar de Creta, e que o dia que vocês visitarem a Grécia, recomendável que tentem fazer uma visita. Lá existe um famoso plátano, que dizem que o Hipócrates ensinava a sombra desse plátano. E ele viveu uma vida longa e é uma figura histórica real. Ele era o que se chamava um dos sacerdotes, Asclepíades, que é uma casta de sacerdotes, descendentes de Asclepio, que é considerado filho de Apolo, e que tinha duas filhas. Vejam só que interessantes os nomes. Higeia, que tratava da saúde pública, e Panaceia, que tratava de todos os males. Hoje em dia, os mais jovens, talvez não conheçam essa expressão, mas os mais antigos, sabem que quando nós temos um remédio novo, nós dizemos, é uma Panaceia universal, serve para tudo. E a Higéia deu origem à higiene, que é a saúde pública. Então, temos aqui os inícios dessa figura histórica, que é considerada por todos o pai da medicina. Ele desenvolveu e se tornou o líder da escola de Koss. E quando nós falamos hoje, com muito orgulho, da medicina baseada em evidências, nós não podemos esquecer que a origem da medicina baseada em evidências é muito antiga. Ela começou nas tentativas e nos resultados da escola de Koss com Hipócrates, que dá rejeição da superfícieção e das práticas mágicas, e da compreensão do organismo e da personalidade. As teorias, naturalmente, eram rudimentares, mas se considerava que a personalidade vivia em função de quatro humores, sangue, fleugma, bilis amarela e bilis negra. Algumas dessas coisas ficaram na nossa linguagem. Uma pessoa amarga se diz que é uma pessoa bilhosa, é uma herança desses tempos. Assim como uma pessoa muito séria, muito misteriosa, um inglês, por exemplo, se diz que seria um cidadão fleugomático. De qualquer maneira, se havia um equilíbrio entre esses humores, estabelecia-se a eucrasia, e se havia doença ou dor, a discrasia. E essas expressões continuam sendo usadas nos dias de hoje. É impressionante, não é? Difícil aprender com a experiência. Bom, é o de baixo. Não, não, pode deixar. Bom, o Hipócrates fez uma série de contribuições à medicina, como, por exemplo, as descrições da malária, da pneumonia, da tuberculose, da cachumba. Falou sobre a importância dos fatores climáticos, raciais e dietéticos nas epidemias, e descreveu a anatomia das articulações e tratamento das fraturas. O conjunto da obra de Hipócrates, incrivelmente, atinge 72 volumes. E se chama o corpus hipocrático. Eu citei aqui alguns, por exemplo, os aforismos, que são as sínteses que ele fez sobre vários assuntos. A doença sagrada, a epilepsia, as epidemias, a importância dos ares, das águas, dos lugares, as cirurgias, as fraturas, e o famoso juramento de Hipócrates, que é uma coisa que todos vocês vão fazer quando terminarem o curso. Se nós pensarmos que o processo de aprendizagem ocorre através da identificação, nós vamos ter uma coisa curiosa que une praticamente a todos nós, que é um pai comum, e esse pai comum é Hipócrates. Pode ter havido mudanças no juramento hipocrático, mas, de qualquer maneira, a essência do juramento, o princípio de primeiro não causar o mal, e todo um conjunto de prescrições, como a proteção ao paciente, a importância do sigilo, a importância da privacidade, que depois vão ser adotados pela moderna bioética, derivam do juramento hipocrático. O primeiro aforismo é muito conhecido, e por mais antigo que ele seja, se vocês lerem com atenção esse primeiro aforismo, vocês vão verificar que ele serve rigorosamente para o que acontece hoje. A vida é curta, o conhecimento, ou seja, a ciência é longa, a oportunidade é fugaz, escapa, as experiências são perigosas e o julgamento é difícil. E não é suficiente que o médico faça o que é necessário, mas o paciente e os atendentes também devem fazer a sua parte e as circunstâncias devem ser favoráveis, ou seja, é um conjunto de fatores que torna cada ato médico um ato difícil, perigoso, cheio de riscos, mas que na maior parte das vezes, felizmente, dá certo. Aqui nós temos uma questão muito interessante que é relatada num livro de um falecido colega nosso, Luiz Carlos Meneghini, que foi professor aqui dessa casa, e ele, numa das aulas que ele deu, ele conta essa história, o Sérgio Machado e eu fomos alunos dele. E essa história é uma história exemplar para a atualidade da relação médico-paciente. Havia, como sempre, duas escolas, como eu disse há pouco, nem sempre são três, como nas eleições do Conselho Regional de Medicina, as eleições são duas ou quatro. E houve um confronto entre Hipócrates, o líder da escola de Kos, e Eurifon, da escola de Knide. O problema é que um rei chamado Pérdiga II, o rei da Macedônia, estava sofrendo de uma doença que na época era diagnosticada como moléstia da langidez. Sabem que langda, a pessoa que fica deitada assim, que hoje nós diríamos que sofria de uma reação depressiva, ou de um dos vários quadros depressivos. O Eurifon tentou uma técnica, que era o uso de revulsivos. Revulsivos, antigamente, se usava as ventosas, ou aplicações de calor, para puxar a doença para fora. Era um medicamento tosco, que alguns aqui, na infância, foram alvo ou vítima das ventosas. Alguns estão rindo ali, o Rode está rindo, nós passamos por essa. Ele aplicou os revulsivos, e o rei continuou tão lênguido, tão deprimido como sempre. Aí chegou a vez do Hipócrates. E o Hipócrates tinha uma característica, ele não só observava clinicamente, como ele pedia que o paciente contasse a sua história. E assim, foi uma longa consulta, em que o rei Pérdicas foi contando seus sintomas e tal, e numa dessas, dizia, não, mas o que há? Quanto tempo? O que o senhor tem? E numa dessas, dizia, não, tem uma situação aí que, tem uma pessoa de quem eu gosto, mas eu não posso gostar. Opa! Ele não disse opa, mas ele ficou ouvindo, atentamente, Hipócrates não dizia essas coisas assim, essas interjeições. O rei estava apaixonado, por uma mulher chamada Fila, que era uma das concubinas do seu pai. E era um amor absolutamente proibido e condenável, segundo as possibilidades. E ele, tendo que reprimir esse amor, caiu deprimido. E o Hipócrates, com o simples fato de permitir ao rei expor os seus sofrimentos, expor os seus conflitos, acabou levando à recuperação da languesa, não sei qual foi o desfecho desse romance, mas, de qualquer maneira, o rei segurou da languesa e o Hipócrates deu uma demonstração de que a coisa essencial é ouvir o paciente e tentar entender o que está por trás do seu sofrimento. A vida é curta. Bom, a medicina, então, evoluiu, passando assim, como diriam os franceses, avô do azô, com avô de pássaro, por séculos, nós temos, então, no homem primitivo, a falta de separação entre doenças físicas e mentais, um convívio harmonioso entre a vertente religiosa e a empírica. Vimos que nos filósofos gregos, os fundamentos estavam no pensamento científico, na Idade Média, recrudeceram as tendências demonológicas e mágico-religiosas, e na Renascença, o pensamento científico voltou gradualmente a predominar. Uma das figuras essenciais da Renascença é Leonardo da Vinci, que muitos consideram um exemplo de artista, mas que cada vez mais se vê e se sabe que ele é um exemplo de cientista, tanto quanto de artista. Porque todos os estudos anatômicos, os desenhos, a minuciosa dissecção e o desenho das dissecções que ele fez, que se pode observar de tempos em tempos, em exposições, mostram que ele trabalhava com o pensamento científico, tanto quanto com o artista. Aqui temos uma figura da história da medicina que é muito importante, e aqui também é uma homenagem aos nossos colegas cirurgiões, Amboise Parret, que é considerado o pai da moderna cirurgia. Esta foi uma grande figura histórica que descobriu como fazer a ligadura das artérias nas amputações, mas ao mesmo tempo ele tem recomendações sobre como deviam ser as babás, como elas deviam cuidar dos nenês, e ao mesmo tempo que ele era um cirurgião que escreveu sobre o tratamento sobre as feridas feitas por arcabuzes, já que ele trabalhou em várias guerras que eram comuns, ele também tinha noções de saúde pública e noções de prevenção. E ele foi médico de quatro reis da dinastia Valois, na França. Sendo que num deles, ainda de acordo com o livro que eu citei há pouco, o rei tinha sido acidentalmente envenenado por arsênico, numa daquelas situações incríveis dessa época em que a mãe do rei, vocês certamente já ouviram falar da Catarina de Médici, que era uma das mais terríveis envenenadoras da época, tinha preparado uma situação para envenenar o genro, mas por um azar o filho tomou a poção e começou a ficar envenenado e chamou o Amboise Parret. O Parret chegou à cabeceira do rei moribundo e o rei lhe disse espero que o senhor me trate melhor do que o senhor trata os seus pacientes nos hospitais, os pacientes comuns. e o Parret olhou para ele e disse impossível majestade, para mim todos os pacientes são reis. E eu acho que vejam bem a lição de relação médico-paciente. Para mim todos os pacientes são reis. Seria bom como a gente pudesse aplicar isto. Entre outras coisas, eu perguntei. Essa frase do Amboise Parret é muito importante porque ele diz que o homem recebeu da natureza um instinto e uma inclinação para amar seu semelhante e procurar socorrê-lo em sua desgraça. Assim, se para os outros o que desejarias que fossem contigo. Naturalmente que aqui nós temos também um modelo que o cristianismo desenvolveu. O modelo biomédico seguindo aqui com a influência de Descartes que foi um filósofo que influenciou muito o pensamento posterior havia uma separação absoluta entre os fenômenos da natureza e do espírito mente e corpo e isso teve uma grande influência que depois teve que ser vencida nas gerações seguintes. O que aconteceu no século XX que está acontecendo no século XXI numa síntese absolutamente grosseira e violenta do que eu percebo e que provavelmente alguns concordarão ou não. Houve um enorme progresso em todas as áreas da prevenção e do tratamento na medicina. Vejam, por exemplo, os desenvolvimentos da cirurgia os desenvolvimentos da clínica médica todos os procedimentos laboratoriais toda a nossa capacidade diagnóstico toda a nossa possibilidade de prevenção tudo o que nós aprendemos nesse último século passado e no atual. Ao mesmo tempo surgem planos de saúde e previdência social estamos com progressos notáveis na pesquisa mas ao mesmo tempo nós temos um deficiente atendimento à maioria da população e aí nós temos uma situação extremamente ambígua e problemática e alguns desafios atuais que eu não coloco aqui como apenas como questões para serem pensadas como por exemplo como estender os progressos a toda a população não se pode negar que a medicina progrediu extraordinariamente mas o atendimento médico é lamentável quando não vergonhoso em muitos países do mundo e a fome por exemplo continua dominando o continente inteiro grandes setores de um continente como a África então é bom que a medicina tenha progredido mas enquanto esse progresso não for estendido a toda a população nós estamos com uma grande dificuldade como manter a integridade da relação médico-paciente que se baseia essencialmente na possibilidade de ter tempo na possibilidade de ter mente para pensar e ouvir num sistema massificado em que os médicos tem que atender uma quantidade enorme de pacientes como proteger a saúde física e mental dos médicos ou seja a qualidade de vida tão estudada aqui na nossa faculdade no nosso programa de pós-graduação pelo professor Marcelo Fleck como manter a qualidade de vida dos médicos submetidos muitas vezes e dos estudantes de medicina a condições dificílimas de trabalho e finalmente como formar bons médicos e aqui eu coloquei deliberadamente o caso famédico o caso no sentido de um case como se estuda um caso clínico como é possível que a nossa faculdade de medicina tenha atingido esse patamar de excelência e reconhecimento é uma questão interessante e eu não tenho uma resposta mas eu tenho algumas hipóteses atualmente como tudo a serem testadas eu acho que a nossa faculdade tem uma tradição centenária ela teve ao longo da sua vida professores extremamente dedicados alguns diretores extremamente talentosos e ela tem ao longo da sua história uma tendência ao pioneirismo em muitas áreas e nos últimos anos ela tem o hospital de clínicas de Porto Alegre de modo que nessa sinergia entre a faculdade com a sua tradição a criatividade dos seus professores e o cuidado das suas direções com essa maravilhosa estrutura do hospital de clínicas e com todas as áreas se criou um ambiente em que nós pretendemos estar formando bons médicos não é uma pretensão é uma constatação haja visto o número de médicos formados por essa faculdade que estão pelo mundo afora desenvolvendo uma série de áreas haja visto a quantidade crescente de publicações e haja visto o tipo de alunos que nós temos tido a possibilidade de formar e a relação médico-paciente propriamente dita é incrível né isso é para vocês verem a repetição a relação médico-paciente inclui na minha maneira de ver três tipos de componentes aspectos culturais aspectos conscientes e aspectos inconscientes vamos falar um pouco de cada um deles vou fazer uma pausa vocês estão acompanhando atentamente não cansaram podem perguntar qualquer coisa não querem nenhuma dúvida muito bem o que são os aspectos culturais as experiências ambientais prévias as experiências familiares e os papéis culturais de médico e de paciente ali também tem um erro o papel cultural de médico e de paciente varia de cultura para cultura na Inglaterra por exemplo existe uma série de estudos sobre o que significa ser doente em várias culturas que moram em Londres entre os hindus entre os ingleses propriamente ditos entre os afrodescendentes entre os chineses e assim por diante e isso tem uma vinculação social e isso tem uma característica específica que não pode ser negligenciada bom nos aspectos conscientes o que importa é que nós tenhamos na relação com o nosso paciente expectativas realistas a aceitação do papel de médico e de paciente uma certa capacidade cognitiva de expressar a queixa principal os sintomas e a história clínica e a capacidade do ponto de vista do paciente e a capacidade cognitiva de investigar examinar formular e explicar a situação clínica ou seja é preciso que você se lembra daquela do primeiro aforismo de Hipócrates é preciso que o médico e o paciente façam a sua parte e que as circunstâncias sejam favoráveis o médico precisa ser capaz de ouvir e o paciente precisa ser capaz de expor o que está acontecendo nos aspectos inconscientes e aqui nós entramos numa área específica da psiquiatria existem quatro conceitos extremamente úteis um deles é a transferência o outro é a contratransferência o outro é a neutralidade e o outro é a objetividade a psicanálise como vocês sabem foi desenvolvida inicialmente por Freud que viveu entre 1856 e 1939 e que nos legou todo esse conjunto de conhecimentos que continua instrumentando boa parte da nossa prática e da nossa teorização da relação médico-paciente é uma teoria sobre o funcionamento mental um método de investigação do inconsciente e um método de psicoterapia ele propôs esse conceito que certamente todos conhecem e que é extremamente interessante e conf é um conceito que continua sendo muito debatido porque ele dizia que novas edições ou facsímiles de impulsos e fantasias da infância se repetem na relação médico-paciente um outro antigo professor da nossa faculdade professor Paulo Guedes costumava dizer nas suas aulas que quando o paciente chega para a consulta ele traz pela mão a criança que ele foi de forma que quando vocês vão examinar um paciente vocês não esqueçam que vocês estão examinando vários pacientes vocês estão olhando para aquele cidadão que pode ser um senhor gorducho de 60 e tantos anos ou uma senhora simpática de 50 40 30 70 do lado tem a criança o adolescente o bebê que eles foram e essa pessoa adulta vai ter expectativas infantis e isso leva a uma grande quantidade de mal entendidos e de problemas na relação médico-paciente por exemplo nem sempre as coisas marcham bem os casos são difíceis primeiro aforismo a oportunidade é fugaz o julgamento é difícil erra-se vive-se dentro da incerteza e muitas vezes se uma relação razoável não é estabelecida se nós não explicamos direito as coisas para o paciente ele depois vai projetar em nós toda a sua frustração todo o seu ódio e muitas vezes os fracassos e os processos e os problemas decorrem dessa dificuldade em resposta às transferências foi postulada é inútil a existência de um fenômeno psíquico chamado contra-transferência que é essencialmente um instrumento de observação e uma resposta total do médico ao paciente então nós vamos ver seguir alguns exemplos clínicos do que é a contra-transferência aqui tem uma proposta de um conceito de objetividade absolutamente impopular suponho eu porque nós todos estamos em busca da objetividade entre aspas científica nós todos estamos em busca das evidências surge um cidadão hacker um analista argentino que ousa dizer o seguinte a objetividade é uma espécie de dissociação interna que capacita o médico a se identificar parcialmente com o paciente e tomar a si mesmo a sua própria subjetividade como um objeto de observação e essa posição permite ele ser relativamente objetivo em relação ao paciente então o que acontece se o médico encontra um paciente com uma dor terrível e se identifica totalmente com esse paciente o que ele vai fazer ele vai começar a gritar e a chorar de dor e chamar pela própria mãe mas aqui tem um tremendo mal entendido porque ele é a mãe no inconsciente do paciente então se ele se identifica demais ele não consegue ter a isenção suficiente para fazer uma injeção de analgésico ou tomar uma providência por outro lado se ele fica frio e não se identifica nada ele vai tratar o paciente como se fosse um cadáver ou um ser inanimado qualquer ou um objeto de estudo uma das coisas antigas que se dizia muito e que nós aprendemos a modificar no tempo da Santa Casa ainda e dos outros locais vamos ver um rim no leito 28 tem um fígado hepaticamente comprometido no 12 vamos tirar uma vesícula no 15 nós estamos lidando com pessoas que tem rins fígado cérebros mentes pés e etc e eu acho que a importância disso aqui é tentar fazer com que nós nos aproximemos da pessoa com todo seu conjunto da pessoa que é um conjunto de corpo alma personalidade e humores inútil aqui nós temos um conceito que muitos consideram ultrapassado eu continuo achando bom uma certa neutralidade em relação ao paciente ao seu relato a sua personalidade e aqui nós temos três coisas extremamente importantes que eu acho que não se pode negligenciar na prática médica a questão dos valores todos vocês tem valores todos nós temos valores porque que eu digo todos vocês porque nesse momento subitamente eu me vi como a casta dos sacerdotes asclépios sentados aqui os seres superiores os professores que estão acima do bem e do mal nem nós acreditamos nisso e vocês jamais deixem de acreditar os próprios valores supomos que hoje nos consulte um paciente argentino ele entra na sala vestida com aquela horrível camiseta listrada azul e branco com um sorriso de triunfo e começa a falar de um assunto qualquer da dor do fígado mas nós ao vermos aquele cidadão os nossos valores mais caros foram profundamente ofendidos ontem de manhã o Ronaldinho não jogou nada o Dunga não entende nada de futebol aquela agorizada é inútil enfim saímos arrasados porque perder é suportável mas perder para argentino é insuportável muito mais se nós somos excessivamente dominados por uma necessidade de ganhar dos argentinos enquanto o cara está falando das suas dores nós estamos pensando na nossa dor da derrota e vamos ser possivelmente incapazes de fazer uma investigação razoavelmente decente do seu sofrimento então isso serve para a política serve para a ética serve para a estética serve para a religião cuidado com um excesso de valores que a gente vai ter que relativizar para poder atender pessoas diferentes de nós isso pode acontecer em situações mais difíceis se uma pessoa por exemplo tem uma um ódio particular aos homossexuais ou um ódio particular aos negros ou aos judeus ou aos gaúchos ou aos nordestinos ou aos alemães ela vai ter muitas dificuldades de atender pessoas com essas outras características a alteridade é uma coisa que tem que ser desenvolvida expectativas de pressões do meio externo e interno nós estamos continuamente submetidos a pressões atender mais rápido receitar mais fazer o que os laboratórios nos mandam aceitar as conversas fiadas e as propagandas enganosas não ter um senso crítico não ler os artigos científicos com espírito crítico não duvidar das aparentes certezas tem que ter um grande cuidado com isso e finalmente a questão das teorias é muito interessante porque quando nós desenvolvemos uma teoria antigamente eu estou me lembrando de coisas antigas não sei por que o senhor filho do tempo do meu pai dizia-se assim é preciso pensar se filiticamente você se lembra dessa frase? queria dizer assim deve haver alguma coisa de sífilis o diagnóstico vai ser feito hoje em dia tem vários diagnósticos na moda cuidado com os diagnósticos na moda vamos tentar ver todas as possibilidades é inútil agora vamos adiante e pensar no seguinte como que nós vamos integrar conhecimentos e atitudes através de um intenso profundo e atualizado conhecimento das disciplinas básicas e do ciclo clínico não adianta nada uma pessoa ter uma excelente relação médico-paciente se ela não estuda se ela não gasta dias e noites debruçada nos livros se ela não gasta horas e horas examinando pacientes relação médico-paciente não é conversa fiada a relação médico-paciente é uma coisa que precisa de um profundo substrato teórico e clínico horas horas e horas não termina nunca nesse sentido ela é infinita porque o conhecimento é infinito e também não adianta só entrar na internet porque tudo está lá não está tudo no google não está tudo nos livros é preciso continuamente se desafiar examinando pacientes noções claras das três dimensões da relação médico-paciente que eu mencionei cognitivas conscientes e inconscientes e entramos agora aqui num aspecto que acho que o professor Manfred vai concordar que é conhecimentos mais amplos que permitem pensar o mundo em que vivemos que é a dimensão humanista com o desenvolvimento da medicina com a tecnologia extraordinária com os exames cada vez mais sofisticados muitas vezes nós caímos na ilusão vou usar uma palavra que vocês não ouviram falácia que é uma crença de uma coisa falsa de que nós podemos com checklists ou nós podemos aplicando escalas fazer um diagnóstico completo e ter uma apreciação razoável de um paciente só o convívio intenso no modelo hipocrático pode nos levar a isso vejam só e aqui eu vi eu trouxe aqui pra vocês uma coisa curiosa há uma quantidade enorme de médicos que foram escritores porque a dimensão humanista sempre esteve presente na medicina e por que será que tantos médicos se tornaram escritores vejam bem desde o árabe avicena até o judeu maimônides o francês rabelé o outro o mará vocês sabem se lembram do mará estudaram pro vestibular se lembram como é que ele terminou dentro da banheira Schiller o grande poeta alemão Keats o grande poeta inglês cada um deles com grandes contribuições muito mais a literatura do que a medicina mas de qualquer maneira eram médicos porque sempre há uma certa busca da dimensão humanista do desenvolvimento da capacidade de pensar e de criar vejam só que interessante todos conhecem o Conan Doyle criador do Sherlock Holmes assim como o Chekhov o grande escritor russo que tem uma quantidade enorme de contos e que há pouco tempo atrás um grupo de analistas porto-alegrens escreveu um livro chamado O Paradoxo de Chekhov Médicos psicólogos que escreveram sobre uma situação em que um homem ganha uma fortuna no cassino e em seguida e em seguida se suicida o Chekhov lançou esse paradoxo um colega nosso Vares Cruz convocou um grupo de colegas dele e propôs que cada um escrevesse um conto a partir desse paradoxo até eu cometi um conto mas vários outros colegas também fizeram e deu um livro muito interessante que de repente nós entramos um pouco na ficção naturalmente cada um desenvolveu a sua própria fantasia de como é que isso poderia ter se desenvolvido esse escritor Somerset Maugham provavelmente tenha sido lido pela turma aqui da frente e não muitos mas era um grande escritor inglês que escrevia histórias dos mares do sul e uma das dos livros desse escritor ele começa com a seguinte frase ele estava num desses lugares que os ingleses colonizavam nos mares do sul senta-se na frente dele um cidadão que diz a seguinte frase não vou contar-lhe a história da minha vida e aí as próximas 500 páginas é o relato da história da vida desse cara basta ter ouvidos para ouvir e olhos para ver como diria o Freud que os pacientes vão contar e vão falar dos seus sofrimentos Axel Munt um escritor sueco que viveu em Capri na vila de San Michele Arthur Schnitzler foi um contemporâneo do Freud em Viena que era um médico muito ativo e também um teatrólogo e o Freud numa dessas depois de resistir durante um tempo acabou mandando uma frase uma carta para o Schmitzler dizendo devo admitir malgrado meu próprio narcisismo que o senhor consegue com as suas peças tantos insights como eu com os meus livros e o Oliver Sacks vocês conhecem é um neurologista que tem escrito uma série de livros bastante conhecidos no Brasil nós temos aqui dois contemporâneos nossos um em plena atividade um assírio escritório Ciro Martins cujo centenário está sendo comemorado médicos escritores muito ativos Guimarães Rosa provavelmente é uma questão que hoje em dia como sempre tem dois partidos quem foi o maior escritor brasileiro vocês estão acompanhando esse debate Machado de Assis ou Guimarães Rosa quem foi quem que acha que foi o Machado de Assis podia levantar a mão e quem que acha que foi o Guimarães Rosa opa o Guimarães Rosa está perdendo feio aqui com toda a isenção possível eu também se votasse votaria no Machado de Assis mas de qualquer maneira é muito interessante que se possa discutir isso e talvez seja uma discussão até certo ponto inútil são momentos diferentes realidades diferentes os médicos de qualquer maneira tem sem dúvida uma dimensão humanista na sua vida agora vejam que interessante isso aqui vocês já ouviram falar nesse escritor moçambicano escreve em português Mia Couto olhem que interessante essa frase o médico escutou tudo isso sem me interromper e a mim essa escuta que ele me ofereceu quase me curou então eu disse já estou tratado só com o tempo que me cedeu doutor vejam só aqui está uma síntese de tudo que eu estou tentando dizer com tantas citações os princípios éticos não podem ser negligenciados eu vi entrando aqui lá está o professor Goldin que vocês conhecem muito bem que é o nosso mestre de bioética aqui está falando da ética mas a importância do desenvolvimento da bioética os seus princípios fundamentais autonomia beneficência e justiça que derivam também dos conhecimentos hipocráticos e estão com muitos desenvolvimentos recentes vamos ver agora alguns mini exemplos clínicos vocês já viram algum paciente silencioso já atenderam é das experiências mais emocionantes alegres divertidas ou exasperantes que um médico pode ter então a primeira coisa é tolerar o silêncio mas não ficar uma hora em silêncio porque aí os dois dormem possivelmente formular perguntas investigar as razões do silêncio talvez a gente tenha que fazer algumas hipóteses levantar algumas modestas mini interpretações tem temor de ser julgado tem desconfiança tem desejo de ocultar alguma coisa que ele sente como grave e expressar acolhimento e postura não julgadora a pessoa pode estar em silêncio por várias razões mas mais frequentemente do que não ela tem alguma coisa para dizer mas ela tem medo do julgamento do médico não se esqueçam que o médico pelo fenômeno da transferência representa uma figura do passado e ele frequentemente pode representar uma palavra um grande palavrão psicanalítico chamado superego vocês conhecem aquela história do Luiz Fernando Veríssimo a propósito disso vou contar rapidamente que tinha um jeito de chegar na consulta e diz doutor todos me diziam todos me dizem que eu tenho outro por dentro e o médico investiga profundamente e diz não o senhor tem um conflito entre o ego e o id e o superego se associa com o ego e tal e tal diz ele doutor me diga uma coisa essas palavras são grandes demais para mim ego id super eu não entendo me diga em termos mais simples meu amigo o senhor tem outro por dentro ou seja é preciso falar fácil e claro todos esses palavrões não são para usar como paciente são para a gente se comunicar entre nós o outro tipo de paciente é o paciente agressivo você certamente com o sistema de saúde que nós temos já se defrontaram ou vão se defrontar com pacientes agressivos alguns já apanharam de pacientes eu mesmo já levei um soco uma vez dentro da internação psiquiátrica experiência inesquecível admitir admitir internamente sentir medo ou desconforto então a primeira coisa que nós temos que ter é a coragem de admitir que nós estamos com medo do paciente estimular a expressão das ideias agressivas mas não dos atos agressivos porque isso aqui não é a casa da mãe Joana estabelecer limites do relacionamento o paciente pode dizer tudo o que ele quiser mas ele não pode se levantar e bater o brim do médico investigar se a agressão não esconde medo e formular a compreensão do que ocorre em termos claros e firmes ou seja essa é uma situação de grande desafio qual das piores partes que vocês acham que está aqui o que é mais desagradável de tudo isso aqui estabelecer limites expressar as coisas em termos claros ou tem uma coisa que ninguém gosta hein que só os caras da faculdade federal ou de Santa Maria os daúlis jamais sentem medo sentir medo é um negócio desagradável no nosso estado ainda nosso estado gaúcho gaúcho não sente medo então o problema é que gaúcho sente tanto ou mais medo porque ele tem que esconder o medo mais do que os outros o mineiro vai dizer tem um medo ai e o gaúcho tem que dizer que não ama então é preciso poder reconhecer o medo para não ficar dominado pela inação o paciente sedutor tem várias formas de sedução nós precisamos escutar com atenção admitir que ficamos seduzidos o paciente pode chegar tem uma forma de sedução muito interessante na medicina que é o paciente que sabe segredos e que se dá com gente importante e que vai chegar e vai nos contar as fofocas máximas que estão acontecendo no governo na economia ou não sei aonde então nós com toda a nossa neutralidade numa dessas perguntamos como é mesmo o nome da pessoa que o senhor disse ele disse eu não disse nenhum nome ou seja nós ficamos rapidamente seduzidos para pegar ou uma dica do mercado financeiro ou alguma fofoca que está acontecendo que nós estamos loucos para saber o que está acontecendo então estamos seduzidos investigar o que a sedução está expandendo direcionar a entrevista para os seus objetivos específicos e principalmente não alterar os procedimentos de investigação e tratamento grandes tragédias acontecem quando nós deixamos de pedir todos os exames e de fazer todos os procedimentos e de indicar todas as medicações não alterar os procedimentos de investigação e tratamento porque isso vai nos levar a negligenciar alguma coisa e a perder algo de precioso eu acabo de ler um livro sobre o famoso pintor Vermeer vocês conhecem o maior pintor de toda a história segundo versões pintou 35 quadros que no primeiro momento parecia que eram 43 e a história de um falsificador que ele pintava Vermeers falsos e vendia e ganhou milhões de dólares porque os peritos ficavam tão fascinados com a história de descobrir um novo Vermeer que não faziam todos os raio-x e todos os exames específicos para identificar se o quadro era verdadeiro ou não cuidado portanto com os procedimentos de investigação monitorar o segmento das medidas sugeridas um paciente sedutor poderá dizer pode deixar doutor eu vou tomar o remédio mas ele não toma ele joga fora ele finge que engole e cospe e ele quer um tratamento especial entre esses está aquele grupo de pessoas que o Freud descreveu como as exceções que são pessoas que acham que foram prejudicadas pelo destino o grande exemplo é aquele rei ingleso Ricardo III que era horrendo corcundo feio e se tornou mal para se vingar da natureza o outro tipo de situação é o paciente na emergência essa é uma situação que não permite muita espera que precisa de uma atitude ativa e rápida entrevista estruturada busca de informações com os familiares adoção de medidas objetivas e com presteza apoio informações claras e estabelecimento de uma aliança de trabalho as coisas da relação médico-paciente então temos ainda o paciente crônico vocês já viram algum paciente crônico? tem alguma área da medicina que não tenha pacientes crônicos? vocês acham? ou todas tem? tem alguma área da medicina que resolve tudo rapidamente sem nenhum problema? ou todos nós vamos conviver com pacientes crônicos das mais diferentes áreas ter com as experiências bom, talvez a pediatria que durante alguns anos acompanha o desenvolvimento e o paciente cresce se desenvolve vai ser feliz para sempre longe do seu pediatra mas o paciente crônico ele vai ter muitas dúvidas e muitas queixas e nós vamos ter que tolerar críticas e descrença admitir o próprio cansar-se a vontade de se livrar não é só desagradável sentir medo é desagradável sentir vontade de se ver livre do paciente de achar que o paciente é um chato ou coisas piores que eu não ouso dizer nesse recinto sagrado mas é um pentelho por exemplo ou é um osso ou é a cabeção essas expressões que a gente cria para expressar o nosso descontentamento e o nosso desprazer isso faz parte da realidade da relação médico-paciente e aqui nós temos que reconhecer as limitações da medicina e principalmente não perder a esperança a relação médico-paciente é cheia de ambivalências a ambivalência é a coexistência de sentimentos contraditórios dentro do médico e dentro do paciente então qual é o trajeto da ambivalência nós temos por exemplo que o temor do paciente leva a idealização do médico o temor a dor o sofrimento leva a que ele coloque no médico um super ser que vai lhe dar soluções maravilhosas o médico na maioria das vezes não vai conseguir e ele vai provocar uma hostilidade no paciente face às inevitáveis frustrações e aí nós vamos assistir o prazer que tem no ataque ou na desmoralização dos erros ou falhas médicas existe todo um conjunto de erros médicos e de problemas da prática médica mas existe também um aspecto sádico nos pacientes e nas famílias de pegar o médico em erro e dizer ahá esse cara não sabe tanto quanto eu pensava não sabe tanto quanto ele achava que pensava e aí ele transforma a idealização num ataque e o exemplo máximo do teatro foi o teatrólogo francês Molière que satirizou os médicos e a medicina através de uma quantidade enorme de peças debochadas como o doente imaginário e o médico apesar de si mesmo uma série de peças que os franceses adoram mostrar e que naturalmente os médicos não gostam muito de ver mas é importante que a gente tenha presente não só isso como uma série de filmes em que os médicos tem um filme recente que a gente usa muito na psicologia médica que se chama um golpe do destino William Hurt em que um médico super arrogante narcisista fica doente e tem que passar por todas as etapas de tratamento que ele submetiu aos seus pacientes e uma das consequências disso são as dificuldades em lidar com a mídia porque a mídia é composta por quem? por pacientes ex, atuais ou futuros e nós temos que poder falar numa linguagem adequada mas também não podemos nos iludir nem com as maravilhas que vão colocar sobre nós nem com os ataques que vão colocar sobre nós o Freud pedia sempre dos seus pacientes o que ele chamava de um ceticismo benevolente não acredita demais mas tem uma certa benevolência me dá uma oportunidade de demonstrar o que eu sou capaz de fazer e eu acho que é esse o ceticismo benevolente que nós temos que esperar dos nossos pacientes e finalmente essa imagem aqui vocês conhecem eu gosto muito de usar essa imagem porque para mim ela sintetiza praticamente o conjunto do que eu tentei dizer é a imagem do iceberg tirada em Newfoundland por um mergulhador que vê a parte acima do nível do mar e a parte abaixo nessa imagem eu pretendo encerrar dizendo o seguinte nós temos possibilidade num primeiro momento de ter contato com a dimensão consciente com a dimensão cultural nós temos um mundo inconsciente abaixo do nível do mar mas simultaneamente eu também quero dizer que nós temos acesso a um conhecimento limitado e o grande conhecimento permanece a ser descoberto para todos vocês boas descobertas boas relações médico-paciente eu espero que vocês tenham no curso médico a mesma felicidade que os professores de vocês têm tido obrigado eu espero que vocês